Música O professor Alberto do PR entregou o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Amanda Hortolan e Ana Consuelo no plenário da Câmara Municipal de Campinas. A professora Amanda Hortolan Alfonso Pereira, no aprimoramento de seus conhecimentos, participou de diversos cursos como de estratégias para o ensino de microbiologia nos ensinos fundamental e médio realizado no Butantan em 2011 e o de hiperatividade e distúrbio de atenção. E Ana Consuelo é graduada em pedagogia pela PUC São Paulo, onde atuou como professora em diversos colégios até se tornar em 2005 diretora do Colégio Batista Ágape, função que desempenha até o presente momento. O diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro é entregue àqueles que prestaram relevantes contribuições na área da educação em Campinas. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL